Eu tava com um colega lá no stand lá da Polícia Penal Federal, aí o colega foi, ele chamou, Marcelo, vamos lá dar uns tiros? Porque tava meio... A galera foi tirar e não foi junto, ele ficou meio assim. Falei, claro, vamos, cara. Falei, só que nós vamos aprender, não vamos lá dar tiro, não vamos aprender. Aí temos o posto, a gente tava junto no posto, fomos até lá, aí vamos lá. Aí perguntei pra ele, tá vendo aquela bolachinha lá? Tava assim uns 10 metros. Não era nada demais, não era nada de... Não, nada demais. Falei, você tem segurança em tentar acertar aquela bolacha? Falei, você não precisa nem acertar. Mas é segurança de que você vai ao menos chegar perto. Porque uma coisa é você atirar e acertar ou não. Outra coisa é você atirar, pá, errei, ah, errei nisso, errei naquilo. Sim. Então tem que ter segurança. Aí eu peguei a minha pistola, não sou um exímio atirador, eu aprendi com o Fedato e com o Vitor, tá? Mas eu tô mandando bem, porque tô treinando e, principalmente, aprendi o que era certo. Aí peguei a pistola, pim, 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 10 tiros lá. Acertei todos na bolachinha. Falei, você consegue acertar? Ele nem tentou, porque ele poderia ter acertado, mas ele não sabia o processo. Então, calma, respira. Falei, calma, respira. Vamos lá, pegar a arma. Primeiro, funciona assim, assim, sabe? Disse o porquê. Dizer o porquê é essencial. Depois eu fiz. Vamos lá, processo agora. Ele, pim, foi o primeiro. Pim, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto. 50 munições. Depois eu deixei ele lá sozinho. Ele, pim, aí ele, pá, eu ficava ouvindo lá do porco. Depois ele, pim, de novo. Aí ele voltou e falou, cara, ali eu aprendi de verdade. E detalhe, não é a técnica ninja de deitar, rolar. Não, cara, é um negócio, cara, é sensacional. É, exatamente. Eu sempre, pessoal, eu sempre valorizo incentivo, né? Retenção, contra retenção. Essencial. Essencial. Você que vê, com defesa, com movimentação. Mas vamos lá, né, Marcelo? Se você não souber o primeiro passo, como é que você vai fazer o outro? Esses dias, se eu contar essa, eu quase morri de rir. O aluno ligou para o Fedato e falou, Fedato, ele é amigo dele. Acabei de comprar uma arma. Que curso eu faço? De saque velado, de não sei o quê, ou de combate veicular? O Fedato falou, cara, foi um curso de tiro. Aprende a tirar, filho. Aprende a tirar. Aprende a tirar, exato. Uma coisa é a tática, outra coisa é o tiro. São coisas diferentes. Então, o cara aprende a sacar, aprende a fazer as trocas, aprende isso, aprende aquilo. Deita e rola, que é sensacional. Essencial. Isso, exatamente. Agora, se o cara não consegue colocar o tiro lá... Como é que vai fazer um tiro em barricada? Não é, cara? Como é, cara? A exposição, a técnica de perna, de trocar, não vai, não funciona. Não vai, não vai. Eu tive sábado, eu tive um grande amigo, um irmão, que eu coloquei no mundo do tiro. E ele vai todo sábado lá. E eu falo para você, ele vai lá e queima 50 munição. Ah, que triste. 100 munição. Que triste. Aí até que eu falei, você deu alguma coisa? Não, não, eu tô... Esse sábado ele falou, Mauri, caiu. Cara, tô enviado já, só atirar, tentar. Eu falei, é? Quantas munições comprou hoje, meu nome? Não, tem 100 munição. Eu falei, então vamos fazer assim. Vamos pegar 25 munições. Não, mas eu quero dar o... Falei, beleza. Se você aguentar dar o 100 tiro, você dá o 100 tiro. Mas vamos ali, 25, 30 munição. Falei, como é que tá o teu couro de velado aí, né? Tá o couro de velado, certinho. Falei, beleza. Falei, deixa eu ver tua cinta. Falei, fulano. Não tem que puxar tua cinta. Tentar puxar tua arma, vai vir as cuecas. Vai vir as cuecas, meia. E a única coisa que não vai vir é tua arma. Então vamos fazer o seguinte. Pega meu cinto aqui. Põe meu cinto, meu cinto tático. Cinto de R$90,00 que eu uso aqui, beleza? E funciona muito. O meu é muito melhor. Dá uns R$120,00 o meu. Muito melhor. Ah, então ótimo, ótimo. Eu falei, usa meu cinto aqui. Falei, agora você vai fazer isso aí. Falei, você vai levantar a sua camiseta. Você vai sacar tua arma. Você vai fazer enquadramento. E vai fazer o disparo. Falei, não faz aquele movimento robótico lá. Meio é tempo que eu falei, vamos, vamos, isso. Exatamente. Que é o que é... Fez sempre tudo quadrado, cara. Falei, faz tranquilo. Traz a arma, leva, faz enquadro. E senta um tiro lá. E eu vou marcar o seu tempo aqui. A primeira coisa que todo mundo faz que quer... Ah, não. A camiseta precisa levantar desse jeito. Ah, então tenta de outro jeito. Tenta de outro jeito. Tenta, resolva, filho. É, já se embolava na camiseta. Eu não conseguia levantar a camiseta. Quando eu puxava, eu falei, a única coisa que você não vai se atirar, né? Que isso vai ser... Vamos olhar esse controle de cano, dedo, etc. De dedo, né? Certo, segurando. E resumindo. Com 15 tiros, Marcelo Adriano. O primeiro disparo dele foi perto de 3 segundos. Até que ele conseguiu fazer o processo certo. Com o que isso trazer? Porque a primeira coisa que eles vão, eles vão pescar, né? Ou eles vão puxar o peixe. Ou eles vão arremessar a linha, né? Brincadeira, assim. Porque ninguém tem obrigado a saber. Mas é isso que é a obrigação nossa de ensinar. E até puxou, até colocou. Ele já estava fazendo o disparo em 1,70, 1,50. Falei, ótimo. Falei, ó, cara, tá bom. Não quero mais, tô cansado. Falei, você viu? Economizou munição pra mais quatro final de semana, cara. Então, cara, ó, você me deixou com os olhos cheios d'água agora. Sabe por quê? Cara, eu fico repetindo exaustivamente. Instrutor de tiro não é aquele cara que leva aluno para dar tiros. Você com 30, 20, 40 munições. Você passa um dia inteiro. Exatamente. Atira muito, treina muito, basta querer ter criatividade. Exatamente. Prepararam para aluno, manda atirar, tom, 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 acabou, vai para casa. 50 tiros, você mata em cinco minutos. Você vende munição, né? Exato. Você vai vender munição. Você vai vender munição. E o cara vai chegar amanhã, ele vai falar, Qualquer outro clube que o IAT esteja fazendo isso, ele vai, qualquer outro clube que oferecer qualquer diferença, ele vai trocar o seu clube, IAT. Claro. E vai falar, dizer, pô, é aquele IAT realmente fez. Então, o IAT, ele tem que aprender a vincular novidades. Não tem novidade nenhuma no SAC, né, Marcelo? Não tem, não tem. Não tem. É a primeira coisa que, numa situação, você vai ter que aprender a fazer para você se defender. E aí, uma coisa que as pessoas também não entendem é que treinar com arma, treinar, não é atirar. Atirar é uma parte, cara. Isso. Você fica ali, ó. Você fica ali o dia inteiro com ele. Uma tarde inteira, uma manhã inteira. Vai, treina, mexe. Agora vai, corrige. Agora sim, agora sabe. Agora... Ah, então vamos deslocar agora. Progressividade, simplicidade, progressividade. O aluno vai progredindo. Quando chega no final do dia, ele está satisfeitão. Ele está cansado. Cansado. Vai tomar a Dorflex e vai dormir cedo. E o principal, ele evoluiu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma